Bom, estamos aqui na UNIR, eu estou ao lado aqui da professora Adriane Pesovento, ela é professora do curso de História e Pedagogia e também é doutora em Educação. E ela vem trazer uma novidade, quer dizer, não é bem uma novidade, né, professora, mas vem falar, depois da pandemia, esse curso de especialização de gênero e diversidade estava parado, era isso? E está retornando agora, é, Adriane? Sim, olá, muito obrigada por vocês estarem aqui. De fato, o nosso curso já tem umas três ou quatro turmas, ele deu uma parada em razão da pandemia e da adequação do curso, do projeto pedagógico, e então nós agora estamos oferecendo novas vagas, né, é um curso importante para a comunidade, é um curso gratuito, público, né, que conta com um corpo de professores de excelência, professores doutores, né, e as inscrições estão abertas, então, é, é, estamos conversando aqui para convidar toda a comunidade a participar desse curso de especialização, que é um dos únicos na região, gratuito e semipresencial, o que é mais importante. Ou seja, a gente está aproveitando para fazer a divulgação de um curso que deu uma paradinha por causa da pandemia, né, mas aí eu pergunto para você, é, esse curso de gênero e diversidade, qual o público-alvo, Adriane? Então, veja, é um curso que não tem um público específico, sabe, nós podemos ter, nós tivemos já profissionais da saúde, psicólogos, odontólogos, pessoas da área de direito, pessoas da área da educação, é, então, assim, é um público muito amplo, porque ele não está fechado, nós temos autorização para oferecer para qualquer pessoa que tenha um nível superior que queira cursar. Então, nós temos tido também pais, mães, que às vezes fizeram uma graduação e não tiveram oportunidade de continuar estudando. E se vê, frente aos desafios da contemporaneidade, a estudar para entender melhor seus filhos, o mundo mudou, e essa pós, ela ajuda a lidar com essa diversidade de jovens, de crianças, com questões sobre a inclusão, né, e sobre racismo, sobre as diferenças. Então, essa pós, ela é muito querida, nós temos tido frutos maravilhosos, artigos científicos publicados em revistas de renome nacional, fruto do trabalho aqui na nossa pós. Você pode falar um pouquinho a respeito da grade em si, é possível? Sim, a grade ou a matriz curricular, ela está bem flexível. Nós fizemos uma reformulação que as pessoas podem escolher disciplinas da área de interesse. Não é uma pós fechada que você vai lá e tem que fazer aquilo que você, de repente, não tem interesse. Então, ela tem componentes, quando você se matricula, você vai escolher os componentes que te interessam. Então, vamos supor, eu tenho um filho com autismo, ou com alguma limitação, ou com uma pessoa com deficiência, né, e eu quero me especializar nisso. Eu tenho disciplinas sobre isso. Eu tenho situações na minha história de vida de violência doméstica, por exemplo. Tem disciplinas que vão discutir isso e vão estudar e como lidar com isso. Então, o importante dela é porque ela é dinâmica, ela não é fechada. Aí, a respeito da inscrição, o curso inteiro, tudo é grátis. Explica um pouquinho a respeito para as pessoas, até em forma de convite também, né? É, é um grande convite à comunidade, porque é um curso totalmente gratuito. A Universidade Federal de Rondônia está completando 40 anos, o nosso campus também, e é antigo já. Todos os nossos cursos são gratuitos. Eu acho que nunca é o bastante a gente dizer isso, né? São gratuitos, de qualidade, com recurso público, feitos, pensados, projetados com amor, com zelo para a comunidade. Então, o curso tem duração de um ano. As inscrições vão até janeiro, dia 9 de janeiro de 2023. É uma carta de intenção que a pessoa escreve. entra no site, que é www.especialização, sem o cedilha, em gênero e diversidade na escola. Entra lá, lá vai ter as informações, você vai fazer sua inscrição, mandar uma carta de extensão e participar conosco desse curso, que é maravilhoso. Certo, professora. Muito obrigado. E aí, os alunos que tiverem interesse, além do portal em si, podem vir até aqui também, a faculdade? Tem essa possibilidade? Com certeza. A universidade está de portas abertas para toda a comunidade, para qualquer pessoa que queira aqui estudar, seja na especialização ou em qualquer das atividades que nós realizamos no decorrer do ano. Tá? Muito obrigada. Tá certo. Conversamos então com a professora Adriane Pesovento, professora do curso de História e Pedagogia, doutora em Educação, trazendo informações a respeito do curso de especialização em gênero e diversidade. Com imagens de Gustavo Henrique e do Félix, para o jornalismo da SIC TV. Tchau, tchau.